Olá, começa agora o Boletim da Saúde. Aqui você fica sabendo as ações que o Ministério da Saúde desenvolve para toda a população. Quem vai ser pai em breve pode aproveitar o período dos exames do pré-natal da companheira para também cuidar da saúde. Hoje é o pré-natal do parceiro. Quem conta para a gente é a repórter Erika Brás. Imagine você, no momento em que acompanha sua parceira no pré-natal, fazer alguns exames e testes para saber se está tudo bem com a saúde? Essa ideia já foi colocada em prática. Há um ano, o pré-natal do parceiro é realidade no SUS. E é uma oportunidade e tanto de os homens se cuidarem também. O Brasil tem essa cultura do homem só se tratar quando já estiver desmaiado, né? Vamos dizer assim, cair. Então é sempre importante estar cuidando da saúde. Então, se tem a oportunidade, né? Eu acho muito importante o homem também estar procurando o tratamento de saúde, o acompanhamento, tirar essa barreira de que o homem não precisa de médico, que o homem não precisa se tratar. Quer ter a mesma oportunidade do Israel? Então fale para o médico do pré-natal que você também quer se cuidar. Viu só? Essa importante etapa para mãe e filho também inclui os pais. Gravidez é assunto de homem, sim. E quem é que não quer estar saudável com a chegada de um filho? A cárie é uma doença muito comum que aparece entre crianças de até 12 anos de idade. O problema geralmente acontece por causa do acúmulo de açúcar nos dentes. Por isso é muito importante que as medidas de prevenção comecem cedo, antes mesmo dos primeiros dentinhos aparecerem. Você já teve cárie? Já teve cárie? Já. Por quê? Não escovou direito? É, mais ou menos. Eu me cuidei muito bem agora, eu não quero ter mais isso. Que dó. Ruim, é muito ruim. A cárie é uma infecção bacteriana que, alimentada pelo excesso de açúcar, vira uma doença que se manifesta como lesões nas superfícies dos dentes. E ela é muito comum entre as crianças. Tão comum que estamos falando de uma das doenças mais prevalentes até os 12 anos de idade. Não sei não, acho que eu comi muito doce. Comi muito doce? Uhum. Quer se eu descovar? Um dia sim. De vez em quando, né? Fio dental. Não passa fio dental? Não. No SUS, o atendimento odontológico de rotina é feito nas unidades básicas de saúde ou pelas equipes de saúde bucal. A boa notícia é que a cárie vem perdendo força com o passar dos anos. O último levantamento nacional de saúde bucal mostra que houve redução de 25% no índice de dentes cariados, perdidos e obturados até os 12 anos. Isso significa que as pessoas estão mais atentas aos riscos de não cuidar dos dentes. Eu escovo até que de vez em quando. De vez em quando? Mas todos os dias? É. Para prevenir a cárie e outras doenças na boca dos pequenos, os pais precisam introduzir toda a higiene bucal a partir dos 4 meses de idade. Mesma época em que os primeiros dentinhos aparecem. Se deixa ele que é morder escova. Quando chegar em casa já escova nos dentes. Além de ir ao dentista periodicamente, mesmo sem estar sentindo dor, é importantíssimo fazer uma boa escovação, que leva em média 2 minutos. E o melhor amigo da escova é o fio dental. Faça disso um hábito, especialmente depois da mamadeira e do lanchinho. Aí a mamãe manda, vai escovar os dentes. Eu falo, vou. Tá cumprindo então a escovação? Sim, piririm. Acabou o boletim da saúde, mas você pode continuar acompanhando as notícias do Ministério da Saúde pelo portal saúde.gov.br, pelas redes sociais facebook.com.br, minsaúde e também pelo twitter, arroba minsaúde. Muito obrigada pela companhia e até a próxima. Obrigada pela companhia e até a próxima.